Olá galera, tudo bem? Então, primeiramente me desculpa pela maquiagem trocada ou enfim, um olho de cada jeito. Eu acabei de chegar de um evento e eu fui modelo, então me maquiaram assim, porque enfim, era para as meninas aprenderem. Mas o foco do vídeo não é esse, então ignorem a minha maquiagem dupla. Então, seguinte, eu estava voltando a Guarinha para casa desse evento que eu fiz e dentro do ônibus tinham duas senhoras sentadas e eu estava em pé ao lado delas. E eu estava com um turbante, elas cochichavam até o ponto de que eu conseguia ouvir que elas falaram que sim, eu era até bonita, mas com aquele lenço de macumbeira para cobrir o meu cabelo ruim, eu ficava feia. Não. Não é lenço de macumbeira e se elas se referiram a alguma religião do tipo candomblé ou umbanda, é uma pena que elas não conheçam as religiões porque elas são lindíssimas, as crenças são maravilhosas, os cultos são incríveis. Então estude, leia, saiba das coisas antes de abrir a sua boca para falar. Isso é para todo mundo, ok? Quanto ao meu cabelo ruim, ao meu cabelo duro, como elas falaram também, ruim é o teu preconceito. Ruim é esse preconceito travestido de piada que você realmente acha que é engraçado e não é. Definitivamente não é. Racismo não é legal, não é engraçado e nunca vai ser. Ah, mas se mais fazer piada com loira pode, com português pode. Existe uma dívida histórica que não foi paga e eu acredito que nunca será paga. Não dá, não dá para colocar racismo reverso. Isso não existe. Racismo reverso não existe. Loiros, brancos, olhos azuis, olhos claros, não terão problema se estiverem andando no meio da praia ou se estiverem correndo na praia ou se estiverem andando sem documento no meio da rua. Algum problema vai ter? Não, não vai. Porque branco não é parado não. Agora vai um preto, vai um preto do cabelo maravilhoso porque ruim é o teu preconceito, andar aí 11 horas da noite pra ver se não toma bacu a cada esquina. Toma, toma sim. Então não vem com essa de racismo reverso porque não existe. E duro, duro meu amor, é sobreviver dia a dia nessa sociedade doente, racista, homofóbica, machista, preconceituosa.